Graças a Deus caiu na real e a gente só funciona assim Bem juntinho, bem juntinho, bem juntinho Graças a Deus caiu na real e a gente só funciona assim Bem juntinho, bem juntinho, bem juntinho E agora viu que a saudade não passa e nada tem graça sem mim Amor de verdade só começa em três pontinhos